Acertou! Exatamente até que eu tirei Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Como assim? Fiquei exaltado Como assim cara? Momento o estrelinha quicando o Marcos Vou clicar o estrelinha Quando acabar o round vou clicar Clicar Isso ai! Escrevi errado Chat short ai parabéns Para os envolvidos Atrás Bruno! Eta! Eta porra Que delicia Arreira Aaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaah Eu vou ficar atrapalhando no Phanto Tá, eu vou ficar atrapalhando Bruno Cruz Ivarato! O cara vai ser banido. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tá, tá bom. O cara é um mito, né, Bruno? Errou! Errou! Deu um papa, velho. Tem queimar que um porco esse cara. Pelo menos o Bruno moreu pro cara que ligou. O Marques derou o tiro. Não sei o mal. Não, não saiu a bala. Erato foi... Erato, erato, exato. Caralho, pra mim a janela é tão inteira, mano. Não tem nenhuma quebrada. Não tem olhos. Dá, agora tem. Ali! Ali! Atira! Sendo atropelado por uma esquina. Ali! Não, não vai faca, não! Ah! 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 Merda, porra! Acabou, tá, Bruno! Acabou, tá, Bruno! Vai gravar isso aqui? Ah! Sim! Grava aí, grava aí, Bruno. Ô, Bruno Bazzinello, tu já viu o canal do Bruno Bill aí, mano? Se tu viu, tu fala forma e leve no rádio, se não fala negativo ali, mano. Eu não falo ainda porque não começou, tá? Ah, é, agora tu vai nascer, ó, nasceu, véi. Ele pode falar. C1 ou C8? Aperca C1 ou C8, mano. Tá, se tu viu, é C1. É TETRA! É TETRA! É TETRA! Uau, Bruno Bazzinello! Fica no ano. Ah, eu vou ter que ir B, véi. Por quê? Porque eu tô jogando aqui, véi. Não, 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 não. Não afirme com tanta certeza, senhor. E os caras sempre é... Tão maluco, o que que é isso? Não sei. Não, mas ele é UAU. Não, mas... Não era o cara que eu achei que era. Ah, vai se fuder, o cara já tinha entrado. O Corinthians se fudeu, contatou o Jadison. O Corinthians se fudeu, contatou o Jadison. O Pato marcou gol, o Pato marcou gol. Fica na boca! Eu ia mandar ficar strada agora, senhor ordinário. Seis, quanto se eu matei, Jack? O quê? Seis? Ah, 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 ah. Porque o Pato marcou gol de Corinthians se deu. Meu Deus! Meu Deus! Muito! Chato! Não aguento mais! Ué, p, abre e vote no primeiro... Abre e vote no cara que tá de raque. Nove, nove, nove! Nossa, nove, nove, nove! Dá nove, dá nove, caralho! Ô, Bruno, tu sabe o que é dar nove? Tá, a gente tá dando nove, mano! Ô, Bruno, dá nove, Bruno! Dá nove! Aí, ó! Aê, aê! Fica aí, o que é que fica cara? Vai ficar! Muito obrigado! Hã? Nossa! Nossa, velho! Ficou sete a um, tá? Acho que não dá, velho! Acho que não dá! Acho que não dá! Acho que não dá pra ficar em CF! Acho que não dá pra ficar em CF! 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 Nossa, que bala! Tá, o Targa! Tá, pega! Tem um no Targa, mano! Alguém, alguma alma boa, mata! Esse eu... Plantou A, ganhei, meu! Plantou A, ganhei! Eu vou desmocar no B! A, ganhei! Matou o Hack! Pronto! Acabou! Peguei na corrida aqui, Hack! Acabou, velho! Olha a Neide! Tá aqui em cima no som, Duan! Em cima no som! Não more! Sai, Duan! Não zoa que eu mori entrando na faca! Eita! Aô, Luan! Aô! O atacar é o Targa! É o Targa! É o Targa! Ele nem sabe jogar, velho! Calma, velho! Eu tenho, velho! Mas você é muito trouxa, velho! Ah, eu dei veste no cara e deu um lag! E o cara vai me cagar com a veste! Eu... O cara tem lag! Para, mano! Quem tava na minha câmera viu que eu dei bala no cara, mas ele não morreu, velho! Mas... Não zoa... Errou! 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 Mano! Tente se dirigir de mim aí que tu fez merda, velho! Ah, mas a gente ganhou, foda-se! E eu tô em primeiro, não quero saber! Tô em primeiro? Por que tu não recebe o hack na cara? Um de HP nem corre, né? Falei com essa costa! Vai descer meio! Mentira! O Bruno tem que marcar o Nilba do ar e ficar no ganhar round! Eu só me fodo nessa merda! Pega, mano! Acho que ele tá no altar! Pega! Ah, tem bomba a tira que o cara sabe? Que isso, velho! Esse cara tava com vida cheia, mano!